Fala corredores, tudo bem? Não, não é um déjà vu, nós estamos de novo largando E hoje, para a segunda parte do desafio Mais louco da minha vida Nós corremos os 21K ontem Vamos correr os 42K hoje É meu amigo, não tem o que fazer agora Já era, todo mundo alinhado Só dá a laranjinha aqui agora Maranhão! 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 Quem vai ser maratonista hoje aí? Gente, e aí? Quebrado E agora? Já era! Só para no aterro agora? Só no aterro E o desafio? É Bom que o tempo está legal hoje, né? Aproveitar e agradecer a você que acompanhou os vídeos A culpa dele está preparada é culpa dele Esse é o cara Vamos lá largar então Vocês conhecem a Muralha, conhecem a Tutã O cara organiza a prova, mas também corre Mostra a pulseirinha para a galera aí Essa pulseirinha aqui, meu amigo São dois mil malucos que vão participar desse negócio E ele está dentro Vamos sofrer juntos aí E daqui a pouco mais de um mês Estamos lá no Muralha Para o back to back Silvão vai encarar a subida lá, tocar o sino e pegar a terceira medalha Eu quero a terceira medalha E quem vai comigo que vai a terceira medalha? Vai ou não vai? É o back to back Vamos embora então Você acha que a Maratona do Rio só corre pangarém igual a gente? Não Deus está aqui Zlatan Ibrahimovic Não conhece? Zlatan? Não sei sacanagem Essa camiseta aqui tem história Eu tenho uma dessa, eu estreiei em 2015 também E vamos juntos Não vou acompanhar eles não E corre pra galera Vamos terminar sem lesão Sem lesão, por favor Música Depois de 3 anos eu volto pro recreio pra largar na Maratona do Rio Torçam por nós Sejam o que Deus quiser na segunda parte do desafio Cidade Maravilhosa Vamos lá Música 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 Largou Música Largou, 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 já era Vamos embora Parada seguinte A gente larga aqui do recreio Faz sentido praia da Macumba E aí volta Volta e só para no aterro É o único trechinho que a gente faz de volta da prova Ela não repete em momento algum além desse Plano Algumas subidas Praia o tempo todo da nossa direita E a previsão Do tempo a semana inteira ficou Torcendo pra não dar sol E até agora não deu Tá nublado Mas o Rio de Janeiro é muito grande Pode chover aqui, pode não chover no aterro E vice-versa Por enquanto tá muito gostoso aqui o clima Nublado Vamos torcer pra manter assim Somos 14 mil atletas hoje na prova Desses 14 mil Somos 2 mil no desafio Cidade Maravilhosa Pra fazer essa loucura Então vamos lá A galera já tá voltando, tem muita gente Tem muita gente, saca só Música É o Brasil inteiro na Maratona do Rio E vários países também Bora É muita gente Cê não tem noção A tropa laranja tá invadindo as ruas do Rio de Janeiro Muita, muita gente, saca só Música Bora quilometragem Quilometragem Música Bora Música Aqui agora fazer uma barriguinha Na praia da Macumba E aí a gente volta Já pro fluxo Em linha reta Em sentido aterro Música Muita atenção aqui ó O chão aqui ó Pra não chutar e não ficar por aqui Música Música Estamos aqui no segundo KM da prova Cadu e Tobias Vem essa empreitada comigo O desafio Estão inteiro gente? É o aterro A gente só para de parar de verdade Pegar sem lugar Tá doendo alguma coisa? Só o joelho Só o joelho Tô sentindo que a panturrilha vai cobrar em algum momento Mas tudo bem, faz parte A minha já tá cobrando Vamos lá Bora Silvio Acabamos de voltar Pro ponto inicial da prova E daqui agora Não volta mais Aqui é sentido aterro direto E faltam 39 KM Vamos lá Vamos lá Não se enganem Tá nublado mas tá úmido pra caramba Muito quente Vamos lá Que ouvi ó Que curva Bora Silvio Bora UUhhh Bora Silvio Bem vindos a praia da reserva Quilômetro 6 da maratona E pra nós é 27 Tá difícil, hein Tá bem difícil Minha perna tá doendo, pesada Vou ter que dar vários andados na prova Pra completar Muito pesado Bora Valeu Silvio Eu corro, Jamalé Boa prova, brother Cara, esse é guerreiro, 21, né mano Boa prova, velho É isso aí Guerreiro Mas tá difícil Vamos dar várias andadas na prova, não é vergonha Afinal serão 63 km Hoje Na linha de chegada Vamos lá Boa prova, capricha Boa prova, vai com Deus Vamos com a gente, vambora Boa prova Fernanda Keller, meu amigo Não é qualquer uma não Ela é sinistra Ainda na Praia da Reserva Quilômetro 8 Tô fazendo um esqueminha aqui agora De andar com o passo largo 500 metros E trotar 500 metros Pra vem agora a água e tomar um gel Pra ver se dá um up Vambora, vamos chegar Vai demorar, mas vamos chegar Explica um negócio pra vocês aqui A prova tá dando garrafinha Por um único motivo E não copo Com a greve dos caminhoneiros Não tinha copo suficiente Não chegou Então a patrocinadora aqui da água Resolveu o problema Com as garrafinhas de água O que a gente tá fazendo? Pra não haver muito desperdício A gente vai E divide com os colegas corredores Porque é muita água São 500ml de água Se eu tomasse tudo de uma vez Não vai dar Então a explicação é essa Não é pra ter desperdício É porque não chegou o copinho Beleza? Mas pra não faltar água Entrega uma garrafinha maior E aí? E aí? Doendo? Tá um pouquinho, né? Tá gostoso, ó Só que não A Helena fez desafio comigo ontem também Não, amigo, conta esse negócio aqui Como é que é? Eu? Você é o único homem Acima de 134kg Eu vou fechar essa maratona Vim lá de Manaus Isso aí Newton Deu certo já Já Com a prova Valeu E essa placa emblemática aqui agora? Vou explicar já já por quê Ó Km 11 da prova E tem um 32 aqui, né? Esse 32 significa Que nós que fizemos Estamos no desafio Estamos já com 32km acumulados Ou seja Acabamos de passar Pela metade Da nossa distância Do final de semana Ou seja Já fizemos Já fizemos Trinta e dois Só faltam Trinta e um Pra fechar Os 63km Somando os 21km de ontem Com os 42km de hoje É muito insano, né? Quase 10km depois De sair do recreio Passando aí Pela praia da reserva Inteira Bem-vindos à Barra da Tijuca Vamos lá Vamos lá Que faltam 28km É, energia Você vai até o fim Parabéns Parabéns Agora dá pra chegar, hein? Dá pra chegar agora, né? Olha, só falta uns 30km 30km não, 27km Só falta 20km Ai Só falta 27km Pode tietar? Claro Que isso? Então partiu pra selfie Eu só te pediria um autógrafo Mas eu não vou fazer Que isso autógrafo não? Tá tranquilo? Tá agora? Tá ótimo Gente, esse visual Realmente É um bálsamo Você olha Mesmo nublado Mesmo nublado Que coisa linda, né? Vamos lá Não Correram ontem E ano que vem Vocês no domingo também Quero ver, ó Aí, ó Valeu Isso aqui ajuda a galera Tá vendo? O pessoal correu ontem E tá aqui agora Aplaudindo os corredores Era muita dúvida Que existia em relação a isso Porque Tradicionalmente As provas acontecendo No mesmo dia Quem corria a meia Óbvio Chegava mais rápido Chegava antes Lagava antes Ficava depois Assistindo a prova E aplaudindo os corredores Da maratona E a dúvida que persistia Era essa Será Que quem correu ontem Já ia embora Ia participar hoje Apoiar a galera Tá aí a resposta Nós estamos aqui Na Barra da Tijuca ainda E já começaram a aparecer Os corredores Ostentando a sua medalha Da meia maratona Futuros maratonistas Aposto o dinheiro Aposto o dinheiro Quem correr a prova Aqui Que não voltar O ano que vem Vai fazer fazer os 42 Quer apostar comigo? Foi assim comigo Em 2014 Eu corri a meia maratona Fiquei na linha de chegada Assisti a chegada da maratona E em 2015 Estava correndo a minha primeira vez Os 42 km E se tudo der certo Mesmo caminhando morto Igual eu estou Não tenho vergonha Vergonha é roubar e não poder carregar Já fui ao meu limite O último mês foi muito complicado Pra mim de treinamento Tive virose Tive diarreia Semana de gripe Não justifica Mas senti o peso do desafio Mesmo andando Por que não? Não sou o mesmo maratonista não Afinal Caminhar Essa distância toda aqui Não é mole não O tempo todo a cabeça Olha só Para Pra que? Para Mas não vão não Eu quero a minha terceira medalha Seguinte Estamos aqui numa caminhada Um bate-papo Não é vergonha Com quatro mulheres de ferro Estamos chegando no KM19 da maratona Tem gente que está fazendo desafio Assim como eu Então não é só o 19 Vamos lá Histórias para contar mil aqui E todo mundo vai chegar Não vai? Vamos Agora Tem uma história bacana aqui Nesse bolo aqui Seguinte Qual é a prova que a senhora vai fazer? A senhora está lá no centro Em respeito Hawaii Quantos quilômetros? 65 E vai ser a sua última matona de número qual? 6 Número 6 Você que está assistindo em casa Sentado no sofá E tem 20 30 40 Cria vergonha na sua cara E vai correr também Olha o exemplo aqui Olha o exemplo aqui Eu só fiz em 64 Só em 64 E hoje é passeio? Eu já fiz em 64 Só para esquentar para outra De passar 4 Já fiz em 29 de junho Isso aí E o que a sua revista faz de interessante para a galera acompanhar? Lá em Belém Revista Todos Fitness Nós fazemos a cobertura de todos os eventos ligados à corrida Pessoal Então quem quiser saber sobre corrida em Belém É só ir no Instagram Revista Todos Fitness Ok? Valeu Ok Quero conhecer Belém Tem muitos corredores lá Tem seguidores lá, inclusive Abraça Belém E vamos seguir que já já é metade da prova Cadê o 21? Vamos embora Bora Silvio Quilometragem Assisti todos os vídeos para poder correr Minha primeira maratona T-Crazy Vamos que vamos É de onde? Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro Aí sim, manda ver Vamos embora O galera está lá atrás Está chegando Isso aí Vamos que vamos, filho Chegamos agora na metade Na verdade não é metade não É dois terços KM 21 da prova Mas para mim 42 Vamos pensar assim Para o psicológico ficar melhor Aqui chegamos ao ponto da largada de ontem Engraçado Por isso que eu estive aqui ontem também Mas estive Final da praia da Barra Aqui já é a famosa praia do PP KM 21 de hoje Somando os 42 Só faltam 21 para o desafio O elevado do Joá E a sua primeira subida da prova Subir Com 21 km nas costas Mesmo sendo uma subida Razoavelmente fácil Com os padrões que a gente está acostumado Já é uma subida É uma subida de Bora, bora É uma subida de mais ou menos 1 km Não é muito íngreme Mas é uma subida E já já vem a segunda E última Que é a Niemeyer Mas vamos lá Vamos lá E agora A casa começou a cair Já saímos da casa dos 20 E agora faltam Ó KM 22 E 200 Ou seja Faltam menos de 20 19 uns quebrados Vambora Olha a foto 20 km 20 20 20 20 20 km Está faltando Vambora Vamos trabalhar É isso aí A galera que participa da prova também Mesmo não correndo São os fotógrafos Só conheço vários fotógrafos Um abraço para todos vocês Meus amigos Registrando sempre os melhores cliques das provas Vocês fazem a nossa alegria Muito obrigado Maratona já é pesada O desafio então Não podemos ter vergonha Conta aqui Você quebrou aonde? Quebrou em 15º carro E agora Caminhada, né? Qual a chance de você não chegar? Nenhuma Vamos chegar A maratona É só maluco Mas vamos chegar, pô É certeza Tamo junto Quero ver lá da Paraíba Você acha que vai desistir fácil? Vai não Nunca? Não pode Eu não vou deixar Lá de Sousa Dinossauro Ah, não desiste nunca Vamos que vamos Temos vários seguidores da Paraíba Um abraço para a Paraíba Aliás Vários seguidores do Brasil inteiro Muito obrigado Eu não vou deixar ele desistir Deixa comigo Vamos juntos Chegamos agora no túnel Do elevado do Joar Já já eu mostro a vocês A mesma imagem de ontem Só que sem sol E vamos ver que não é feio Saca só Negócio seguinte Eu estou correndo a maratona do Rio Ou o Inks for Life Está vindo o carro pegar a gente aí O ônibus aí A galera não vai desistir Estão recomendando a gente Para fazer encostar para a lateral Porque ele vai abrir o trânsito Não é isso? Um breve Um breve Dá tempo ainda? Dá Dá tempo Só acelerar Vamos lá Ninguém vai subir no ônibus Ou seja Não vai subir ninguém Vamos embora Todo drama agora né Subida da Niemeyer E agora E agora é saber se Pode poder pegar a medalha Porque certamente Vamos estourar o tempo Vocês viram aí Que passou o ônibus Recolhendo o pessoal Quem queria subir Mas eu vou até onde puder Vamos lá Torço para dar certo Que eu vim aqui Atrás da medalha Eu quero ela Vamos indo Vamos indo Dar uma olhada Qual o KM que acabou de bater Isso aí KM 30 Só faltam 12 Mirante do Leblon novamente KM 30 e meio Já faltam 11 e meio Ontem passamos aqui com sol Hoje está nublado A previsão era de chuva Eu falei que não ia chover E até o momento Nenhuma gota Mas está abafado Agora está vindo um ventinho aí Para dar uma amenizada Vamos lá Bem-vindos ao Leblon KM 30 e meio Quem tem amigo Não morre pagão Já dizia o ditado Aqui no KM 31 Estava posicionada a tenda Da MP A assessoria aqui do Rio também De vários amigos E o dono dela é o Márcio Que me deu uma coca gelada agora Pô No KM 28 Eu passei um pouco de mal Foi-se embora Tudo que era getterage Estava na minha barriga Uma coquinha geladinha agora Pô Espetacular No KM 36 Claro Minha equipe também tem coca Vou pegar mais um olhinho Para ver se eu consigo Chegar a redeira Valeu Márcio O brigadão Salvou Vamos lá Que faltam agora Oficialmente 10 A corrida É o esporte individual Mais coletivo que existe Não lembra dela Andando lá atrás Andando lá atrás A Condor Peguei ela encostada ali Pensei Não vai abandonar não Vai não Vamos embora Faltam Uma parcela das minhas medalhas Faltam 8,5 Por que são 8,5 Dentro de 42 Não vai abandonar Vamos chegar Bem-vindos ao meu quintal Onde eu treino todos os dias Copacabana Princesinha do Mar Continuamos aqui na batalha Faltam menos de set Vamos chegar ou não vamos? Claro Pelo fato de não ter sol Já está espetacular Está lindo Agora ali Chegou na Princesa Isabel Entrou em Botafogo Pá Beleza? Torce aí E fica com o visual Copa Você acha que é brincadeira? Olha só a situação Guerreiro Chegou aqui É obrigação, hein? KM38 Já abriu a rua Já estamos com o tempo estourado E vamos passar aqui agora Na Princesa Isabel Mas pela ciclovia Para a nossa segurança, obviamente E vamos lá E vamos lá Só faltam quatro Entramos no aterro Visual ali atrás Mas já conhecido KM40 E uns quebrados Todo mundo está voltando Com suas medalhas Mas nós estamos indo buscar a nossa Segue o jogo Lembra do guerreiro lá atrás No Copacabona Que estava rastejando? Vai dar um pulo na chegada? Parabéns, maratonista Parabéns Nunca desmereça Um maratonista Porque fez em sete Em seis Em cinco horas Não sabe a história do cara Tivemos vários problemas Essa semana Como Greve de caminhoneiros Muita gente não veio Muita gente chegou em cima da hora São no mínimo seis meses De treinamento Então não menospreze A medalha de 42 km Cada um tem a sua história E fim de papo Falta um quilômetro E vamos chegar Negócio é o seguinte Ó Falei que estava chegando O cara veio me escoltar As imagens da maratonha do Rio Fui mandado para ele Os stories Ficou bacana? Responsável Obrigadão pela facilidade Vamos embora Imagina Ficou bom? Eu que agradeço Ficou ótimo Excelente Vamos chegar então Que agora já era Bora Amigo é amigo Filho ó O cara veio aqui Para correr a meia ontem Um treino de luxo Para Conrad's Semana que vem Vai lá Pegar Umas subidinhas lá De leve Olha galera Não pode abandonar nunca Parceiro E aí desafiante E aí maratonista Parabéns cara Foi tranquilo? Anda comigo meu filho Acelera esse passo aí Acelera esse passo aí Todo mundo está andando devagar Nem parece que o cara correu Daqui a pouco eu te ver com calma Vamos agradecer a todo mundo Guardar o fôlego aqui para chegar Vamos lá Já está Tudo demarcadinho Bonitinho Eu acho Eu acho que eu já ganhei mais Que eu venci lá na prova Aqui ó Aqui Foi foda hein Todo mundo esperando Todo mundo te esperando Eu quero as minhas três Cadê as minhas três Essas aqui Vou lá buscar Vamos lá buscar Que picho hoje Que nada meu filho Olha aqui ó Ó Silvio Olha essa medalha aí Caralho hein Vai pegar a sua parceiro Ó Faz um ó Interessa o tempo É não desistir galera Isso é ser um maratonista Maratonista parabéns 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 Silvio Não acredito Que uma metragem agora Eu gosto de curtir até o final Eu sei Foi filmando Parabéns Parabéns Desafio mais difícil da minha vida 63 km Puta que pariu Cheguei Não tô nem acreditando Foda Valeu gente Valeu demais Tempo Tô nem aí E essa medalha Vale quanto? Vale Nunca passei por isso Sua estrutura aqui Fenomenal Vim inclusive conhecer E vim testar Tudo funcionou muito bem Não foi? Tô indo embora com a mantinha Um dos últimos A chegar no atendimento médico Mas que vale a medalha Parabéns pelo trabalho de vocês Vocês merecem essa medalha também É Hoje a gente mereceu aqui Todos os dias Aí ó Vendo? Não esperem usar por isso Por favor Bem pessoal Ficou faltando finalizar o vídeo Como vocês viram aí A cara não foi nada boa A prova foi muito aquém do que eu esperava Mesmo treinando bastante Não deu certo Mas corrida é dia Vamos pensar com calma O que eu fiz de errado O que aconteceu Já terminei a meia Com a perna já mal Muito pesado E senti muito cansaço De treinos Que eu deixei de fazer Porque eu tive virose Tive uma série de problemas de saúde No último mês Mas Não vem ao caso Vocês viram aí Que foi uma derrota Mas foi uma vitória Que no final eu completei a prova Então aqui as medalhas Tanto da maratona Quanto da meia E sim Não tem a medalha do desafio Por um único motivo A prova tinha limite de 6 horas Então não tem medalha do desafio Pelo menos até o momento Então A regra era clara Fez em 6 horas Ganha medalha do desafio Não fez Não ganha Mas sinceramente Pra mim a maior medalha Foi todo o carinho Que nós recebemos Durante todo o final de semana Essa mensagem final aqui Principalmente é pra tranquilizar Muita gente Que mandou um monte de mensagem Pipocou mensagem Até treinando a sua hora Aquela metragem Porque eu cheguei realmente Muito mal Eu passei muito mal Durante a prova Vomitei duas vezes Passei mal Inclusive em casa Tive muita câimbra Então Realmente foi muito desgastante O desafio Foi absurdo Então Se você pensa em fazer o desafio Ano que vem Pensa com calma Se prepare muito Porque Até mesmo Pra muita gente Que preparou aí Além da conta Foi pesado Inclusive eu perguntei O pessoal lá Do hospital de campanha Que foi montado Hospital de campanha Inclusive No final da prova E eles falaram Que teve muito atendimento Pro pessoal do desafio Inclusive o meu Então Fica aí a dica Pense com carinho Na sua próxima prova Se prepare Pro pior Porque como foi o caso aí Então treine bastante Beleza? E agradecer mais uma vez A preocupação de todo mundo Tô bem Tô inteiro Tô aqui com a minha camisa Da maratona E pensando já No próximo desafio Obrigadão pessoal Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que quer fazer a maratona do Rio A meia do Rio Tem um monte de vídeo aí De dica pra prova Pro ano que vem As dicas permanecem As mesmas O percurso é o mesmo Não vai mudar Vamos ver se mantém O desafio aí Se não mantiver o desafio Mesma coisa O percurso vai ser o mesmo Para as duas provas Então tem muito material Para estudar Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa Uma quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Uma quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos De repente fazer outras séries De outras provas Como essa Que deu certo O pessoal gostou bastante Ajudou muita gente E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação É importante Nem sempre sai vídeo Só na segunda-feira 19h30 Que é a hora oficial Do canal Então você fica Sem saber Então marca o sininho Saiu o vídeo Você assiste sempre A primeira mão Tá certo? Mais uma vez Muito obrigado a você A Maratona do Rio Oficial E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto